Olá pessoal, falo bastante para vocês do anti-chamas Eu tenho um vídeo fazendo limpeza, vou deixar o link do vídeo na descrição Essa mangueira aqui, ela sobe e vem aqui, para a boca do TBI Por que você não limpa? Olha o que acontece Tá vendo? A borrante que está vindo aqui Ela cai aqui dentro, tá? Ela cai aqui dentro, cai dentro do motor lá Isso causa entupimento depois lá Olha aqui, pessoal, olha só Olha como está cheio Olha como está cheio Tem uma tamanheirinha ali embaixo Olha aqui dentro Olha a situação Então já está na hora de fazer limpeza Não só limpar a mangueira Mas sim, limpar também o anti-chamas Ele fica ali É aquela caixinha inteira lá Tá Então O certo aí é você já fazer a limpeza Limpar Aí o anti-chamas Do seu carro Tá Fazer a limpeza do anti-chamas Ele é essa caixa O certo é você fazer a limpeza Senão ela começa a fazer isso daqui Essa então é uma dica aí Sempre Lembre o anti-chamas Não esqueça de limpar Isso daqui pode causar um problema sério No motor do seu carro Tá Então é isso aí